O Brasil vive um dos momentos mais críticos de sua história recente Nunca tantas paralisações e greves aconteceram ao mesmo tempo E elas atingem várias áreas Saúde, Previdência e Educação De acordo com este professor, isso se deve ao sucateamento das instituições federais O serviço público federal vem passando por um processo de ataque profundo Que tem a ver tanto no aspecto salarial como também no aspecto estrutural O descontentamento do funcionalismo federal se dá também pela redução exagerada de gastos Só na educação, o corte de verbas chega a 9 bilhões de reais Do que foi disponibilizado para este ano, praticamente tudo já foi usado A falta de recursos pode resultar na suspensão de projetos e programas Então tanto o trabalho quanto o estudo na universidade ficam prejudicados Porque vai precarizar ainda mais o nosso trabalho A qualidade do nosso trabalho depende dos investimentos E quando esses investimentos vão cortados Isso compromete sobemaneiro o ensino, a pesquisa e a extensão Que é o tripé que mantém a universidade A greve dos professores e funcionários administrativos da Universidade Federal do Maranhão Já atinge os campi de São Luís e mais seis municípios do interior do estado E a adesão pode aumentar A greve atinge outros órgãos como INSS e INCRA A mobilização é nacional Hoje o governo federal senta com representantes das categorias para tentar negociar A proposta apresentada pela União é de 21,3% de reajuste salarial em quatro anos Nós já rechaçamos essa proposta Inclusive tem acontecido assembleias nas sessões sindicais no Brasil todo E todas as sessões têm rechaçado essa proposta Nós consideramos essa proposta vergonhosa Então Então Obrigado.